O NTSUL apresenta a partir de hoje o perfil dos novos vereadores de Cachoeira do Sul. Todos aqueles que estão assumindo o Legislativo passarão aqui pelos estúdios da TV Cachoeira para trazer um pouquinho do seu perfil, dos seus propósitos e para que a comunidade de Cachoeira do Sul e de todo o Brasil que nos acompanha conheça então a composição do Legislativo Cachoeirense. A gente inicia pelo mais votado, que é o vereador Kader, que está aqui ao meu lado já, e já começo te perguntando de imediato por que essa pretensão de ocupar um cargo no Legislativo. Cachoeira do Sul precisa, né? Eu sou natural de Cachoeira do Sul, tenho acompanhado a política local há muitos anos e vejo como cidadão, em primeiro lugar, que Cachoeira do Sul urge por uma boa representação. E o resultado das últimas eleições demonstrou isso, pela quantidade de renovação. Não há mais espaço na sociedade para aquele representante do povo que está há quatro anos na Câmara Municipal ou no próprio Executivo Municipal e que não exerça um trabalho que é esperado pela população. Então, querendo ser útil para a sociedade, eu decidi dar o pontapé inicial na vida política. Tu já esperava esse desempenho nas urnas? Eu esperava ter uma votação boa. Eu não esperava a expressividade da votação e nem ficar em primeiro lugar nas votações, né? Até porque, tanto pela memória de muitos candidatos bons, que são bem representantes e que foram bem escolhidos no passado pela população e que exerceram um bom mandato, né? Eu não tinha como imaginar que teria mais votos do que eles. Mas, fiquei surpreso, estou feliz e só tenho a agradecer aos 1.089 eleitores que depositaram essa confiança em mim. O que é um bom mandato? Tu fizeste uma referência que algumas pessoas exerceram um bom mandato, mas que também a população já está consciente daquilo que ela precisa, enquanto seus representantes se colocam no Legislativo ou no Executivo. O que é esse bom mandato? O que caracteriza um bom mandato? Nós estamos ali por quatro anos. É um período curto, né? Então, durante esse período, o trabalho tem que ser desenvolvido de modo a demonstrar uma resposta para a sociedade, com projetos, com indicações, com um trabalho unido da Câmara Municipal, que é o que eu defendo, né? De modo que a sociedade, daqui a quatro anos, possa ver o fruto dessa união de seus representantes. Que ação prática o teu mandato vai trazer para a sociedade de Cachoeira? Eu escolhi ser vereador voluntário, né? Em primeiríssimo lugar. Vou trabalhar pela redução do gasto público, a fiscalização do gasto público. A verba, o subsídio que receberei como vereador, será destinada a entidades que estão sendo elegidas, que serão ajudadas com essa verba. A doação do teu salário de vereador para uma entidade ou várias, tu já disseste que está ainda elegendo, as entidades serão contempladas, tu não caracteriza como uma medida eleitoreira, como já chegou a ser comentado em algumas redes sociais, em alguns funcionamentos? Não, jamais. Jamais. Eu entrei na vida política preparado para isso, né? Já falei isso muitas vezes. Estou preparado pessoalmente, familiarmente, profissionalmente. Eu tenho a minha profissão, minhas profissões, aliás, que me permitem tomar essa decisão e querer ser útil para a Cachoeira do Sul. Eu estou aliando essa condição de vereador voluntário ao meu conhecimento como advogado. Tenho um saber jurídico que vai me permitir exercer um mandato com conhecimento técnico, né? E espero que daqui a quatro anos eu seja bem reconhecido pelo trabalho que vou desenvolver. Quando as pessoas escolhem os seus representantes, elas buscam alguma proposta, ou alguma afinidade, ou algum ponto que lhes contempla de alguma forma. O que a sociedade encontrou no Cader para fazer dele o vereador mais votado? Eu acho que existia um anseio muito grande por alguma proposta que demonstrasse para a sociedade uma vontade de realmente servir a população. Eu sei que a expressividade dos votos conta com o fato de ter me candidatado como vereador voluntário, isso é inequívoco, mas também conta o fato de eu ter conhecimento. Eu já sou profissional, resido aqui em Cachoeira do Sul desde sempre, sou profissional aqui. Muitos clientes, muitos amigos conhecem a minha conduta, o meu modo de ser e o meu modo de pensar. Eu sempre fui, muito antes de entrar na política, uma pessoa ligada a fazer o bem, a participar de causas sociais, já recebi muitos convites, já participei disso, sempre faço questão de estar. Então, para mim, ser vereador voluntário é apenas firmar a convicção que eu próprio tenho de representar a sociedade e ser útil. Então é isso, Cader, eu te agradeço por ter vindo até aqui, apresentado um pouco do que tu pretende exercer a partir do dia 1º de janeiro, dentro da Câmara de Vereadores aqui de Cachoeira, e te desejo sucesso. Muito obrigado pela oportunidade, a todos os ouvintes da TV Cachoeira, telespectadores, eu espero poder contribuir com Cachoeira do Sul, estou extremamente agradecido à população que me elegeu, graças a Deus, e tenho certeza que eu vou cumprir com todas as minhas proposições, vou me dedicar ao máximo para o Cachoeira do Sul, para poder, daqui a quatro anos, olhar para trás e ter uma história de orgulho pela frente. Bacana, então. Aí, gente nova e jovem na Câmara de Cachoeira do Sul, a partir de janeiro de 2021, na mudança que a gente viu ocorrer há poucos dias atrás, no pleito de 15 de novembro. Eu me despeço aqui.